Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente tá aqui na Stickers, a Stickers que tá trazendo muita novidade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Carlito, o Harry ali, a gente tá fazendo uma reunião, tá? Esse aqui é o escritório da Stickers e esse aqui, ó, é o... esse aqui, e aqui é onde eles mexem com os carros e etc, que eu vou mostrar carro por carro pra vocês. É o seguinte, a gente tá fazendo uma reunião pro podcast número 100, isso mesmo, podcast número 100 do Autocast, né? Pra quem não sabe, a gente tem um podcast automotivo e a gente vai fazer o número 100 aqui. E aí, nessa parte aqui, terão três câmeras, uma delas apontada pra cá, onde terão vários carros aqui, mostrando de fundo, e na parte ali, terá uma churrasqueira com chopeira, teremos uma câmera móvel, e essa ideia é pelo menos esboçada. Então teremos uma câmera móvel pra conseguir mostrar e a gente conseguir ter mobilidade também pra conversar com os entrevistados, tá? Que serão nossos convidados, todos os que participaram até agora do podcast. O Luizá tá trabalhando aqui? E aí, bom ou não? Sarou? Eu sarei, claro. Não tem muito dia. Não. E ó, pra mostrar pra vocês como que é o padrão da loja, aqui será um dinamômetro 4x4, o único do estado. A gente já começa com um corvetão, né? Corvetão aqui do Leandro Gameru. Esse corvete aqui é a coisa mais linda. Isso aqui é um envelopamento que foi feito na Stickers, tá? Esse corvete foi todo tratado aqui. Esse corvete é simplesmente sinistro. Vamos ver se ele tá aberto. Tá aberto, ó. Corvetão automático. Um abraço pro Leandrão. E ó que loucura. Aqui já passa avenida, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Não dá pra ver os carros passando ali. Aqui passa avenida. Então, a gente vai deixar os carros aqui e tal. Justamente pra ficar com uma amostra, como eu disse pra vocês. E aí, o que eu tô fazendo? Eu já tô aproveitando e tô mostrando pra vocês o nível de carro que eles pegam aqui. E aonde será o pod número 100 do AutoCast. Então já se inscrevam. Vou deixar pra vocês o link no canal. Acompanhem que a gente tem aí de três... De duas a três entrevistas, né? Semanais, ó. Temos uma RAM aqui. A zona... Deixa eu ver qual que é o ano dessa RAM. A Night Edition? 21 ou 22? Coisa linda. Bom, parece a Night Edition. Deixa eu ver. Acho que é ela mesmo. E que absurdo de RAM, né? Vamos lá. Vamos abrir ela aqui, ó. Ó. Que ainda com uns plásticoszinhos na... Na... Na soleira. Distribuição automático. Meu Deus do céu. Isso aqui é... Que sensacional, cara. Que carro lindo. E aí, pessoal. Aqui eles fazem toda uma parte de estética e será uma preparadora também. E tá vindo uma franquia de São Paulo aqui. Que vai se instalar de um dinamômetro aqui. E essa preparadora será aqui também. Ó. Temos aqui uma GLA 200. Que mexe aqui na stickers também, ó. Tertão gaivota. Coisa linda. Ó. Hand Rover entrando pra polimento. Detalhamento. Civicão Turim. Também foi feito detalhamento aqui. Tá faltando alguns detalhezinhos. Olha lá. Olha essa rã. Que loucura, irmão. Essa rã aqui foi feita toda uma parte de... De preparação. Colocado aqui um... Tipo um fumê na lanterna e tal. Muito louco. Coisa linda. E foi feita também essa... Uma parte... Aqui foi feito vitrificação? Ou não foi feito ainda? O que foi feito? O que a gente fez nessa caminhonete foi o PPF nos faróis. Ó. O cliente queria os faróis e no milho. Ah, que interessante. Então esse aqui é um PPF? PPF. Lateral não colocou PPF? Nada. Ah, tá. Ele tirou aqui o caminhonete e ele disse que queria escurecer o farol. Aham. E não queria aplicar o dano esfosco, né? Ah, saquei. Aquela máscara negra. Sinistro. Ah, ele colocou também no... Na barra de LED, né? Caramba, que massa. Da hora. Aquela ali, é 21 ou 22? Aquela é 21. É? 21. Pode abrir essa aqui? Nossa, tribo elétrico também. Foi instalado. Cara, meu pai amado, ó. Coro preto. Eu gosto mais da RAM, pessoal. Já com ela toda clara. Eu acho mais da hora. Tem muita gente que opta por essa aqui. Ó, rodou na Conf7. Suspensão Fox. Olha só essa mersa, mano. O que que é isso? Ó, isso aqui também foi feito uma aplicação de PPF Fomei aqui nas lanternas. Olha como que muda o carro aqui também, ó. Na seta. Já vai? Agora, estamos juntos. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Bárbaridade. E essa aqui, tá fazendo o quê? Essa daqui, a gente tá fazendo um polimento. No Black Piano. Pode filmar de pertinho ali. Caraca. Das colunas desse lado aqui, a gente não fez nenhum do polimento. Dessa aqui, já fez? Já fez. Olha isso aqui, turma. Olha que sinistro. Pode abrir ela? Pode. Olha que loucura. Tipo assim. É uma ceneta sata. Eu não sei nem abrir esse carro. Eu não tenho nem roupa pra entrar num carro desse. Meu Deus. Ô cara, eu não tenho nem roupa pra entrar num carro desse aqui, velho. Isso é louco. Olha que coisa sinistra. Que carro. Isso aí falta limpar dentro ainda, viu? Falta limpar dentro? Isso. Falta dar um talento. Vai ser feito, então, a limpeza do couro, etc. É, vai, vou aplicar o PPF ou, ou, no... Vai aplicar o PPF nas colunas. Ele vai criando. Aham. A gente ofereceu com o cliente também o teto. Aham. E na parte interna a gente vai fazer uma higienização aqui. A filha colocou um salgadinho ali e esqueceu ali durante umas duas semanas. Ah, só duas semanas? Só duas semanas. Pouca coisa. Foi ligeiro. Aí como eu, mano. Puta aqui, ó. Cara, que cara. Nunca tinha entrado num carro desse, não. Que carlinho. Cê é louco. Eu não sei nem falar de um carro desse aqui. Que coisa sinistra, velho. Eu sei que ele... É... Regula a suspensão, etc. Rechado de tecnologia. Coisa linda. Olha só. Aqui ela tá baixinha. Se eu não tenho enganado, ela baixa mais um pouco. Aí ela consegue ainda suspender um pouquinho da suspensão. Aqui os caras mexem só com coisa... Só com coisa fina, ó. Essa aqui vai ser feito... Essa aqui é uma RAM. Essa aqui eu acho que é 18, se eu não tenho enganado. Essa aqui vai ser feita, então, pintura das pinças. Sendo feito um tratamento da pintura das pinças aí. Queria abrir ela, mas não dá. Ó, tem um Aldizinho ali também. E ali dentro tem uma X5, se eu não tô enganado. Ó, e aqui vai ser a parte onde a gente vai fazer... Tipo a churrasqueira e tal, né? Do pódio número 100. E... E aqui vai ficar uma turma. Lá em cima fica outra turma. A gente fica batendo papo. Fica revezando. Chama o pessoal. E o pessoal sobe pra cá. Sobe pra lá, né? Outra desce e tal. E aí a pessoa fica na resenha. Aqui vai ter uma fila de carros, etc. Aqui a gente vai fazer... Vai colocar uma bandinha. E aí, sarou ou não? Aham. Cara. E olha essa X5 aqui. Nave sinistra. Que carro maravilhoso, irmão. Esse cara mexe só com coisa linda aqui. Isso é louco. Ah, não. Vou ter que entrar nesse carro. Olha só o cockpit desse carro, cara. Não sei nem mexer. Ah, aqui, ó. Ele é elétrico, meus amigos. Que trem chique, cara. Que coisa linda. Barbaridade. Teto panorâmico. Campo de couro. Terracota com... Meu Deus do céu. Turma, e é aqui que vai ser o nosso pod número 100. Espero que vocês tenham gostado. A gurizada tá finalizando os carros aqui. Finalizando o dia. Agora já são sete horas da noite. A gurizada tá trabalhando ainda. E nós também estamos aqui fazendo uma reuniãozinha. Pra ver se a gente organiza aí o pod número 100. Pra passar pra vocês. Vai ser, assim, um pod que eu tenho certeza que vai... Todo mundo vai curtir. Cara, que rã louca, hein? Que coisa linda. Essa aqui vai ser feita polimento. Isso, ele é um polimento. Ó, aqui já dá pra ver, né? A diferença um pouco, né? Então, aqui inteiro o carro já foi feito a primeira etapa que foi o corte. Ah, já foi? Já. Vou te mostrar aqui, ó. Tá, seria legal. Sabe aqui, ó. Fazendo um favor e filma o teto. Ah, tá. Botava o carro. Ah, nossa. Olha aqui, toda contaminada a pintura. E agora, só... Ó, olha aqui. Olha a diferença. Outro carro. Outro carro. Olha o barulho desse caminhonete. Meu Deus. Cara, você ficou até bonito, essa caminhonete, hein, bicho? Se Deus quiser, pô. Se Deus quiser. Ah, você quer rebaixada? Ah, eu quero rebaixada. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Race 67. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Até o próximo vídeo do canal. E aguardando vocês pro pod número 6. Já se inscrevam. Vou deixar aí o link do canal pra vocês. Vamos ver o que o Carlito tá mentindo ali. O Carlito é sósia da Xuxa. Trabalhar, cara? Vamos... Ah, você é malandro, né? Então tá. Então, ó, pessoal. Aqui vai ser onde a gente vai entrevistar a turma, então. Tipo, vamos afastar um pouquinho mais pra lá. Sofá, ó. E olha a visão que vocês vão ter, então. Uma das, né? Com os carros todos posicionados. Hã? Sim, com certeza. Claro que vou. Então é isso. O Carlito já tá me brigando comigo. Porque eu tô contando. Então é isso, pessoal. Mais uma... Uma... Um esboço pra vocês do que vai rolar aqui no pod número 100. E vai tá toda essa turma que vocês conhecem, tá? A gente vai chamar todo mundo. Locatelli. Vamos chamar Razzucchi. Petrohead. Toda essa turma. Tipo, Adalto. Essa gurizada tudo. Aí o bicho vai pegar aqui. É aqui em cima. É comida? Ah, é aqui. Ah, goreiro. É... Eu sou.